Alô galera, a professora Wagner do curso agora vai rar a hashtag vem seu sucesso exercício de número 8 dos exercícios que a gente está resolvendo da AFA Academia da Força Aérea Brasileira você que quer ingressar na AFA não deixe de acompanhar os nossos exercícios você vai aprender todos os detalhes que você precisa para ingressar nesse que é um dos melhores e um dos maiores concursos da Força Aérea Brasileira vamos lá? 3 pêndulos simples 1, 2 e 3 que oscilam em movimento harmônico simples possuem massas respectivas iguais a M, 2M e 3M são mostrados na figura abaixo beleza os fios que sustentam as massas são ideais e inexistentes e possuem comprimento respectivamente L1, L2 e L3 para cada um dos pêndulos registrou a posição X em metro em função do tempo em segundo e os gráficos desses registros são apresentados na figura 1, 2 e 3 abaixo legal, vamos continuar então a gente tem as figuras aqui então percebe que mudou aí a frequência de oscilação deles legal considerando a inexistência de atrito e que a aceleração da gravidade G é igual a π²m por segundo é correto afirmar que então gente, ele está trazendo exercício aqui para a gente que relaciona pêndulos, certo? então para a situação problema que a gente tem a gente precisa da equação do período de um pêndulo, certo? como que é a equação de período de um pêndulo, galera? vamos dar uma olhada? o período de um pêndulo peraí, vamos arrumar aqui de novo a caneta já arrumamos a caneta show de bola vamos só abrir o pallet de cores para a gente poder resolver esse exercício beleza? gente, enquanto isso não deixe de se inscrever no nosso canal é muito importante que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos a existência do nosso canal para que o canal venha a crescer beleza? então vamos para a resolução aqui, galera o período de oscilação é t igual a 2π raiz de L sobre g vou falar para você o que significa cada uma dessas coisas até o período de oscilação que é o tempo completo de uma oscilação 2π é porque a gente compara essa oscilação como se fosse um movimento circular que é uma volta completa beleza? raiz de L sobre g L é o comprimento do fio e g é a gravidade então percebe que o que faz variar o período é o comprimento do fio beleza? então a gente já tem essa informação então de acordo com o dado, gente a gravidade é π quadrado metros por segundo certo? certo, professor? então eu vou substituir aqui t é igual a 2π raiz de L sobre raiz de g que é π quadrado mas olha só, π quadrado na raiz corta o quadrado então esse período ficaria 2π raiz de L sobre π e olha só, a gente corta o π então o período desse sistema vai dar por 2 raiz de L então essa é a equação do período do sisteminha que ele está dando aqui para a gente beleza? beleza então a gente consegue achar agora a relação do comprimento do fio em função do que? do período pode ser? como que fica isso daí? ué, vamos lá o comprimento do fio é L então L está dentro da raiz para eu tirar ele da raiz eu vou elevar o quadrado certo? eu vou ter que elevar essa equação inteira ao quadrado como que eu faço isso aqui, professor? a gente vai elevar tudo ao quadrado se eu elevar esse lado aqui ao quadrado e elevar esse lado aqui ao quadrado eu não interfiro na equação certo? então essa equação vai ficar aqui t quadrado é igual a 4L lógico que L que é o comprimento vai ser então t quadrado sobre 4 então a gente tem essa equação aqui que vai ser a equação mestra para a gente beleza? partindo dessa equação a gente vai analisar os três comprimentos e aí acaba praticamente o exercício certo? por quê? porque ele falou que o período 1 o período 2 e o período 3 a gente consegue analisar através dos gráficos vamos analisar o gráfico aqui que a gente já consegue tirar quem são esses períodos quem é o período 1? o período 1 é o tempo de oscilação completa ok? de uma onda então aqui é uma onda uma onda é uma onda isso é uma onda certo? percebe que aqui ele está falando que tem 2 segundos certo? aqui já é uma outra onda ó pam, pam, pam que é a mesma coisa que a gente tem lá na frente então se aqui deu 2 segundos aqui deu 1 segundo então o período de oscilação t1 a gente pode dizer que t1 é igual a 1 segundo beleza? se eu for observar t2 olha lá 1 segundo então aqui tem mais 1 segundo são 2 segundos então t2 são 2 segundos então é só uma análise de gráfico para tentar entender a relação de período período, tempo e volta completa e aqui ó ele me deu que aqui aqui e aqui são 6 segundos só que a onda completa termina aqui que é 2 terços quanto que é 2 terços de 6 segundos? 2 terços de 6 segundos dá 4 segundos então t3 é igual a 4 segundos beleza? gente, relacionando aqui então os períodos de cada um deles a gente consegue encontrar os comprimentos então vou calcular aqui ó l1 por exemplo l1 é 1 ao quadrado sobre 4 que vai dar 1 quarto l2 quem que é l2? é 2 ao quadrado sobre 4 que dá 4 sobre 4 que dá 1 e quem que é l3? l3 é 4 ao quadrado sobre 4 que vai dar 16 sobre 4 que vai dar 4 então a relação vai ser 1 quarto 1 e 4 para l1 l2 e l3 beleza? então ele traz aqui ó l1 l2 e l3 aí ele pergunta aqui pra gente a relação né entre esses comprimentos se a gente for fazer se a gente for fazer a relação entre os comprimentos a gente sabe que l1 é 1 quarto l2 é 1 então l2 equivale a 4 l1 não é isso? e l3 são 4 l2 ou seja l3 são 16 l1 e aí por diante tranquilo? ao fazer essa comparação a gente vai cair na alternativa c que ele vai dar essa relação aqui pra gente ó l1 é l2 sobre 4 l2 é l3 sobre 4 e l3 é 16 l1 alternativa c que é a observação que a gente fez então ele traz aqui a relação de ondulatória que é bem simples beleza? gente se inscreva no nosso canal e compartilhe entre seus amigos pra que a gente consiga levar esses vídeos para o maior número de pessoas possível assim a gente aumenta a qualidade de ensino e faz com que muito mais pessoas venham com a gente estudar e ingressar nas suas carreiras e realizar os seus sonhos dá um like se você curtiu o vídeo e até o próximo vídeo galera um abraço e até lá